Olá, crianças! Nossas férias chegaram ao fim. E aqui estou eu, mais uma vez, para dar continuidade às nossas aulas remotas. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Continuamos com muita saudade, mas esperamos que logo, logo, tudo isso passe para que a gente possa ficar juntinho de novo. Enquanto isso, vamos aproveitar o nosso tempo por aqui, tá bom? E para a aula de hoje, eu trouxe um texto... Peraí, como é que chama mesmo? Ah, Parlenda! Parlenda são textos curtos e de fácil memorização e fazem parte da cultura popular. Provavelmente, a mamãe, a vovó ou a titia já devem ter falado algum tipo de Parlenda para vocês. Ou, se vocês não conhecem, vocês podem pesquisar. E a Parlenda de hoje é uma brincadeira. Isso, uma brincadeira. Todo mundo aí gosta de brincar, não é verdade? Então, eu vou convidar vocês para acompanhar comigo a leitura da Parlenda. Vamos lá? Cadê? Cadê? Cadê o tolcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Fugiu para o mato. Cadê? Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Está amassando o trigo. Cadê o fogo? Cadê o fogo? A galinha espalhou. Cadê o fogo? 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 Ótimo! Então, vocês podem estar aí em casa convidando a mamãe, o papai, os irmãos, a titia, a vovó, alguém para brincar com vocês. E o interessante é que vocês consigam memorizar, alguém faça a pergunta e o outro responda. E assim como a gente se divertiu aqui, vocês podem estar se divertindo aí em casa muito. Agora, eu tenho algumas perguntinhas para fazer, para saber se vocês realmente conseguiram prestar atenção na parlenda. Vamos lá? Atenção! Vamos relembrar o nome dos animais que aparecem no texto? Gato. Boi. Galinha. Muito bem! Vocês são demais! Agora me diga. Quem comeu o tolcinho não foi a galinha, não foi o boi, então foi o gato. O que o fogo queimou? Não foi o trigo. Não foi o ovo. Foi o mato. Quem bebeu a água? Não foi a galinha, não foi o gato. Foi o boi. Muito bem! O que aconteceu com o ovo? O quebrou. Quebrou. Excelente! Para que serve o texto cadê? Para ensinar a fazer tolcinho? Para divertir. Ou para anunciar o ovo? Muito bem! Para divertir. E então? Muito bem! Estou muito orgulhosa de vocês. Mas agora a gente vai continuar nas brincadeiras. E eu trouxe hoje algumas adivinhas. Vocês lembram o que são adivinhas? Eu sei que vocês lembram. As adivinhas, elas fazem parte do folclore popular. E elas servem para divertir, para brincar. E elas começam com as palavras o que é, o que é. Posso dizer? Eu preparei três adivinhas hoje para vocês. Vamos ver se vocês estão craques nas adivinhas. Olha só! Primeiro, vocês têm que prestar atenção na dica. Certo? A dica é... A resposta das adivinhas está lá dentro da parlenda que a gente acabou de brincar. Vamos começar! O que é, o que é? Serve para iluminar e rima com jogo. Vou dar um tempo para vocês. Acertou! Quem falou fogo? Jogo rima com fogo. Essa foi fácil. Agora, preparem-se, porque essa... Vamos lá! O que é, o que é? Rima com pato, mas quem come é o boi. Acertou! Pato rima com mato. O que é, o que é? O que a chuva traz e rima com enxágua. Tempo para pensar... Já sabem o que é, não é? Oi? Água! Parabéns! Vocês realmente são muito bons em adivinhas. E aí? Vocês conhecem alguma outra adivinha? Eu sei que vocês sabem, sim. E quem não conhece, pode aproveitar e brincar com essas adivinhas que a gente acabou de aprender com os seus amiguinhos. Tá bom? O importante é se divertir. Aproveitem bastante e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!